Alô galera de cowboy, alô galera de peão, sejam muito bem-vindos ao Show do Milênio, um programa exclusivo da FAAC Web TV. Eu sou a Brisa e vou comandar essa viagem de três episódios da qual vamos saudar os velhos por em fantásticos anos 2000. Se às vezes no silêncio da noite você se pega imaginando onde foram parar seus cards e tasos ou fica também no retorno dela a mais temida de todas. Calça de cos baixo, você vê o programa certo. Mas se você não faz ideia do que eu tô falando, nunca mandou seu depô ou entrou numa comunidade do Orkut, fica tranquilo que a gente vai mostrar o que os anos 2000 tinha de melhor. Então coloque seu franjão, coloque sua calça colorida e venha para prestigiar o meu, o seu, o nosso. Show do Milênio! Nesse programa a gente vai testar a sorte dos nossos competidores. Afinal de contas, não é todo dia que o picolé vem em dobro, não é mesmo? Vamos testar também a memória deles, que não perceberam que já faz um tempo que os anos 2000 passaram. E não para por aí. A gente vai ver as suas habilidades físicas e eu espero que eles tenham separado o tênis do Orsand, porque aqui vão ralar para levar o prêmio para casa. Inclusive, tá na hora de falar dele, né gente? Gente, nossas duplas vão competir por uma belíssima tatuagem feita pelo Lucas Sente, conhecido pelo arroba sente.look.as no Instagram. E por dois ingressos para a festa de integração da Atlética da Unesp de Bauru. Gente, que loucura! Se eles não ganharem... Produção, aqui ó, já um... Uma indicação para a apresentadora. Mas enfim, a gente separou apenas o suco da felicidade do jovem Milênio. Mas a gente não veio só. Vamos conferir quem a nossa produção selecionou para esse desafio. Eu sou o Bill, eu tenho 23 anos e eu estou indo para o segundo ano de Rádio e TV e Internet. Eu sou a Mai, tenho 25 anos e estou no último ano de Meteorologia. A gente se conheceu em 2017, porque antes de fazer Rádio e TV ele fazia Meteorologia. Então a gente se conheceu no curso. Ficamos muito amigos. Ali no meio do caminho a gente brigou, ficou uns dois anos sem se falar. Voltamos com tudo. Melhores amigos, sócios, irmãos, alma gêmea. Não nos descrudamos para nada. Temos uma tatuagem juntos? Temos. E quando eu era criança meus pais eram donos de uma lan house, uma locadora. Então sempre o que me remete aos anos 2000 é filmes e coisas que eu fazia no computador, como jogos, tipo GTA San Andreas, Need for Speed, Underground. E filmes tipo Homem-Aranha, Scooby-Doo e coisas assim. No computador também as redes sociais, o Orkut, que eu comecei a mexer muito cedo. O MSN também era muito bom. Eu tenho um primo um pouquinho mais velho que eu, então eu peguei um pouco de referência a poetry dele, então revista Recreio, ele passava para mim e tudo mais. Peguei muito a questão de desenhos animados. Então o que eu mais amo é Três Pias de Mais, assistia todos os dias religiosamente. E bandas, assim, topo de tudo para mim. Nelly Furtado, Timbaland, amava Xuxa, dançava Xuxa o dia inteiro. Bem animado. Sim. Eu achei a ideia super legal, assim, e ganhar é bom, né? É, é bom. A gente veio pela diversão, a gente quer se divertir, a gente acha que vai ser legal. Mas, pô, se a gente ganhar vai ser um bônus muito bom. Sim. Olá, eu sou a Búzios Praia Brava. Eu sou o Centro de Sensação Sensacional. Temos 25 anos. Fazemos. Rádio, TV e internet. Não, não é esse bônus. É... Não, pera. Eu sou a Búzios. Ela é a Búzios. Porra, ela é real assumindo que eu era a Búzios. Eu sou o Censa. É isso. Estamos aqui, time roxo. A gente trabalha assim, em conjunto. Você pode ver que os dois sempre têm o mesmo tom de maquiagem, o mesmo estilo, porque são pessoas discretas, né? A gente divide o mesmo neurônio. Porque também aí são outras condições, né? Porque tá faltando pra um lar de cada dupla. Então, assim, tem que ter. Mas isso me possibilita a gente também de fazer uma boa dupla, né? Ganhar esse jogo. Não, isso faz ser mais ideal, entendeu? Porque aí se um pensa, o outro já tá completando. Exatamente. A gente se completa de várias maneiras, assim. Então a gente tá preparado pra essa gincana. Então, assim, se tiver aquela corrida do saco do Silvio Santos, a gente tá preparado. Uma banheira do Gogo? Estamos preparados. Andar na tirolesa de 2m de altura? Só eu vou, no caso. Mas aí, tudo bem? Assiste um jogo no estádio? Estamos preparados. A gente vai junto, claramente. Isso. E somos a dupla, o puro suco dos anos 2.000. Sim, uma dupla maravilhosa. Cada um se completa de uma forma. A gente... Afinal, cultura pop é totalmente com especialidade. E eu gosto de televisão, acontecimentos, datas. Adoro isso. Então, assim, vivemos muita coisa. Onde, setembro. Vivemos o quê? O penta. Vivemos o penta. Acho que isso é muito importante. Eu acho que... Porque uma geração que não viu o penta não tá preparada pra nada. Eu acho que só por isso a gente já deveria começar na frente, já ganhando. Exatamente. Porque, né? Vivemos coisas assim. É tipo um auxílio, tá ligado? Tipo... Pra compensar tudo que a gente viveu nos anos 2.000, assim. E se eu fosse vocês aí... Torcer pra gente. Ok, eles já estão aqui conosco. Pode entrar, pessoal. Fiquem à vontade. E, primeiramente, eu queria agradecer vocês por toparem essa loucura, loucura, loucura. Mas, enfim... Vamos perguntar, né? Vamos ter a nossa primeira interação. Então, equipe roxa, eu quero saber o quão perto tá os anos 2.000 da data de nascimento de vocês. Nossa, gente. A gente veio só pra participar. Já chega a cena assim, né? Humilhação é feio, tá? Humilhação é feio. Não é entretenimento, galera. Não, aqui é um programa... A fortuna psicológica não é entretenimento. Aqui é um programa para todas as idades e feito por todas as idades. Então, não tem problema. Mas, assim, estamos ali. A gente viveu os anos 2.000, é. Viveram os anos 2.000. Viveram o Brasil 70? A gente viu, a gente viu. Ah, eu também. Tinha um mês de idade, tinha um mês de idade, mas eu vivi também. Mas, enfim... Não, a gente tinha consciência já do que tava acontecendo. Tudo. Mas, e aí, equipe verde? Me conta. E quão fresca tá a memória dos anos 2.000? Ah, a minha memória tá bem fresca, assim. Eu nasci em 99, fui uma criança nos anos 2.000, mas tem uma memória ainda. Olha... Tem uma certa memória também. Nasci em 97, vivi bastante nos anos 2.000. Olha, 99, 97, antes do milênio e antes do século virar. Que loucura. Eu acho que todo mundo aqui, na verdade. Mas, assim, é sobre isso. E tá tudo certo, gente. Então, assim, esse prêmio tá disputado. Mas, vamos ao que interessa. Tá na hora da gente começar os jogos. E vamos de Arte Ataque. Nossa, o Liminha aqui vai rodar a roleta pra determinar o quanto vai valer esse jogo. Um integrante retira uma carta do cubo mágico que contém uma palavra a ser representada por um desenho. A pessoa que tirou a carta deve desenhar o que foi indicado na lozinha mágica. Muito anos 2.000, né, gente? Fala sério. Mas, enfim, tudo certo até aqui? Compreenderam do que se trata? Beleza, então. Ok. Caso a dupla não acerte em até 30 segundos, a gente vai passar pra outra que tem a possibilidade de acertar o que aconteceu ali naquele desenho. E as regras são bem simples. É proibido falar, desenhar letras e números e fazer gestos, ok? E aí, assim, como a gente ainda tá num regime democrático, ainda não, estamos, graças a Deus. E vamos continuar. Amém. Quem determina é o Paruim, por quem começa, no caso. Então, assim, alguém, vem os dois, por favor. Vem os dois. Ok. Determinem aí. Obrigado. Paruim, par. Um, dois, três e... Par. Ok, então a equipe verde vai começar, hein? Equipe roxa já começou com o pé na jaca, mas calma que o jogo tá só começando. Mas, enfim, quanto que tá valendo essa brincadeira? Liminha. Vai ter que girar de novo, vai ter que girar de novo. Ixi, calma ali. Cadê o VAR? Gira de novo. Vamos girar de novo. Gira de novo, Liminha. Vamos ver. Gente, o pessoal no BBB faz por isso toda semana. Eu tô desesperado. Chama o Tadeu, chama o Tadeu. Chama o Boninho. Cadê o Boninho? Produção. Duzentos pontos. Duzentos pontos. Não tá fácil, hein? Então, valendo duzentos pontos, o Arte Ataque vai começar. Ok. Vamos lá. Pode falar, pode falar. Uma dupla desenha pra outra ou... Não. Um desenho... Tá. Eles vão desenhar entre si. Ah, uma pessoa desenha pra outra. Ah, tá. Dupla verde. Retira um papel da caixa. Não deixa a sua outra dupla V. E aí, você vai desenhar, no caso. Tá. Eu desenho. Você que vai desenhar, vem mais pra perto. Por favor. Isso, deixa aqui. Beleza. Por favor. Isso. Certinho. Tudo pronto? Ok. Ó, tem trinta segundos. E... Valendo! Eita, o que será que ela tirou, hein? É um mistério para todas, até porque... Nem eu sei, mas é sobre isso. Hum... Ok, temos... Temos algo. Pode falar depois que ele é acabado? Ela tem que adivinhar. Não, eu tô falando aqui... Ah, enquanto desenha, é patins da Xuxa? Não sei. Patinete da Xuxa. Xuxa? Não. Patins. É um desenho animado. Um pé. Uma meia. Um patinho. Cinco segundos. São rodas. É um pão? Como? Acabou o tempo. Acabou o tempo, poxa vida. É um tênis de rodinha. Não podia falar. Eu acho que o pão tem que vir... Cara, pra outra dupla, né? Eu acho que o pão tem que vir pra gente, então, hein? Mas tudo bem, tudo bem. A gente pega outro papel, não tem problema. Ah, pode de novo. É a próxima vez que não pode falar. Sim, senhora. Por favor. Senão a produção aqui vai me pegar pelo pescoço. Mas que tristeza, né? Mas, ó, vamos ver. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. Por favor, Bill, pega aqui um papel. Lê só você. Não deixa a sua dupla ver. Aí, beleza. Tá lido. Ok. Tudo certo. Pronto? Preparado? Ok. Tempo na tela e... Valendo. Tá, uma lousa. Não. Um computador. Como não? É assim? Um computador? Um monitor? Jogos. Coisa da Xuxa. Tudo pra mim é da Xuxa, galera. Eu acho que... O que é isso, Brasil? Não importa o ano, não importa a época. É um PlayStation? É? Ah, é um PlayStation? E aí, muito bem. Parabéns, a dupla. Agora para a próxima rodada. Vocês têm... Escolha outra coisa. Ok. Não, pode... Quer trocar? Ou então pode desenhar. Vamos lá, vamos lá. Com licença. Isso, muito certo. Beleza, vamos lá, vamos lá. Ok. Tudo certo? Tudo certo? Preparada? Ok. Você já pegou? Não, vou pegar agora. Ok. Escolhe aí, não deixe o seu terceiro ver. E... É isso, certo? Tempo na tela e... Começou! Pode ir. Só vai. Tudo certo? É um toca-disco. É um vinil. É um diferenciário, né? É... É uma galinha. É o Monstros S.A. É o Wazowski, Mike Wazowski. Calma, o quê? É o Mike Wazowski. Cinco segundos. Monstros S.A. É a casa dele. É uma porta. É onde ele mora. Acabou o tempo, poxa vida. Não fale o que é, por favor. Não pode falar. Ok. Já aqui, vamos mostrar. Exatamente o que está escrito, né? É. Assim, olha só o nosso quadro. E aí, a nossa dupla roxa, já que a dupla verde não acertou, tem três chances de saber. Mas tem que ser rápido. Então, descreve um... É uma seta. Uma seta. Uma seta. É a caixa dos gritos. É... A porta. A porta do... Rápido, gente. A porta do susto lá? É... Eu não lembro o nome. Chuta qualquer coisa. O Sullivan? Não é o Sullivan. Gente, falem... Quarto da bu. Quarto da bu. Não. Não é o quarto da bu. É a porta. Não sei se é a porta. Não sei. Não faço ideia do que você deseja. Acho que... Vai, gente. Mais uma chance para vocês acertarem. É... Qualquer coisa, gente. Chutando, está valendo a pena. Quem não chuta, não faz gol. É, realmente. É. É, você deu um bom ponto. É... Não faço ideia, cara. E aqui a gente fecha o quê? Pode ir o que você quiser. É... Eu estou fechadona com você. Ah! Porta! Quarto! Eu não sei. Eu não sei. Ah! Não foi dessa vez. Vamos ver. O que era? Qual que era? Vamos descobrir o que era. É que tinha a palavra exata, né? A palavra exata? Qual que é? Por que está escrito? Filme moço. Só que... Está escrito filme moço. É certo. Não falou filme. Ele só falou moço S.A. Eu perguntei. Tem que ser exatamente o que está no papel? Falaram sim. Vamos de prêmio impressa agora. Isso aí. Chama o Tadeu. Chama o Tadeu. E o TSE aqui? Eu acho que... Tudo certo. Não, é que eu sou a mulher honesta. Não, é que eu sou o Tadeu. Tá. Vamos fazer outro desenho. Aqui a gente está inspirado na arte. E vamos fazer isso, entendeu? A gente tem várias opções. A gente é de arte. Você vai ser... Desenhar é legal. Vai, vai. Vamos ver. Vamos ver. Como é que é a opção? Já usa o desenho e já aguarda para um trabalho de arte, para um cenário de rádio também. Dá para colocar na parede do quarto. Dá para colocar na geladeira. Ok, vamos para a próxima. É isso. Ó, vamos para a última rodada. Como o Bill falou que era Monstros S.A. e houve um pequeno erro de comunicação, Então, a equipe verde levou. Aí, a tatuagem de vocês se ganharam tem que ser esse desenho. Vai ser, vai ser literalmente. Mas enfim, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Ok, vai ser você, Mike, que vai. Tá, ok. Pode ir. Pode pegar, não deixa ele ver. E é isso. Ok, tudo certo. Tempo na tela e valendo. Ok, estou aqui dando uma olhada também. É uma pessoa com cabelo. Ok. É um penteado. É um tipo de penteado. Triângulo. Ah, é uma bandana. Bandana? É isso. Olha só, muito bem. A equipe verde se deu muito bem. Foi bom. Foi muito desenhistas. E é isso. Agora, quem se passaram as três rodadas, eu vou entregar a caixa para a equipe roxa e vamos ver o que vai dar. Quem que vai desenhar primeiro, eu queria saber. Vocês arrubando. Você. Então, deixa aqui tudo certo. Um e o outro. Tudo certo. Aqui, ó. Retira aqui da caixa. Vamos já começar aqui. Ai, estou com medo disso. Tomara que eles percam. Pode pegar. Pode usar no trabalho de rádio. Pode pegar. E ok, certo. Vamos ver, vamos ver. Olha que loucura. Beleza. Já deu ruim, né? Beleza. Tempo na tela. E valendo. Vai, pode começar. Eita, gente. Essa, essa, essa aí é imperdível. É uma coisa doida. É uma calça jeans, calça jeans com as baixo. É uma calça jeans, é uma calça jeans, é uma calça de pátalona, é uma calça colorida. Olha. É uma calça o quê? Não vou falar nada, entendeu? Não pode falar, gente. Vai, desenha. Eu posso falar, né? Eu só não posso falar o que é, poxa vida. Ok. É aquela calça de rapper que vai até a cintura e... Eu não tenho nome nessa calça. Acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, poxa vida. Não foi ainda, não foi ainda. Deus, Deus desespero. Vamos mostrar aqui o desenho. Gente, eu tô vendendo meu trabalho. E também vamos falar pro pessoal aqui, pra equipe verde. O que é isso? Tem demais. Gente, deixa eles... Tá me sentando mais de moda do que eu. Só porque eu sou mulher? Não, que isso. Eu realmente uso qualquer roupa. Chuta, ó, nós temos três chances. E sejam rápidos. É algum tipo de calça que você passa. Eu tô achando que aquele negócio pode ser um cinto. Sabe aqueles negócios que penduricalho, que botavam, tipo, rana montana? Gente, bem o palpite de vocês. Três chances. Como que? Qual tipo de calça? Calça jogger. Existe isso? Ai, não sei. Essa foi a minha primeira. Ah... Não, eu já falei cinto antes, né? Então a gente tem mais uma. Mais uma. Gente, infelizmente... Não, vocês têm mais duas chances. Ok. Não é a calça jogger. Mas é o cinto também. É o cinto. É o cinto. O cinto, ok. Mais uma, chuta, então. Vamos lá. Rápido. E aquele negócio ali no meio? O que é o negócio no meio? Aquele negócio no meio da cintura da pessoa? Eu acho que é a calça. Ele não conseguiu terminar de desenhar. Ah, então será que é a cintura ou não? Não. É alguma coisa que se usava. É aquele negócio da esquerda. Cara... É um tipo de calça. É. Mas assim... Qual? Skinny foi criada recentemente, não foi? É, calça skinny, mas não é. Mas skinny já é dos anos 2010. É. A gente tá falando dos anos 2000. É, chuta qual é a coisa. Não, foi skinny. A terceira foi... Ah, então é. É isso, não é. A gente pode ir pro live. Acabou? Ok, então. A resposta era o quê? Era o quê? De cintura abaixo. Calça de cintura abaixo, não era com o lecócio. Mas enfim, vamos pra próxima. Se você escolhe a próxima, vai ser você que vai desenhar, vai ser nossa querida Búzios. Não, mas uma chance, eu juro que eu vou tentar melhorar. Não, tudo bem. Ok, escolhe aqui na cintura abaixo. Eu falei com a cintura abaixo. Muito perto. Putz! Grila! Ok, beleza? Tudo certo? Tempo na tela e... Valendo! Vai! TV Globo. Ai, é... Vai, 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 vai. Tamagotchi. Acertar! Ah, esse é o Tamagotchi. Claro! Caramba! Eu nunca tive um Tamagotchi. Não, não. Se foram... Ai, temos... Olha só, que beleza. Tamagotchi. Aqui é... É muito desenhivo. Só pra mostrar pra você que tá assistindo agora... Essa bela obra. Essa bela obra de arte. Não tá dando pra ver, mas tudo certo. É um Tamagotchi. A memória é coi. E é isso aí, gente. Ok, agora vamos pra última rodada da equipe roxa. Então que vamos. E é você que... Pode ir, pode ir. Pode ir. Ok, vamos lá. Troca o papel. Não, tudo certo, tudo certo, gente. Nossa, eu tô aqui. Primeiro, ó. Vamos na cor da pele. Vamos rápido, vamos rápido. Que o tempo... Tá ao vivo, tá ao vivo. Isso ali, o tempo está passando. Vamos lá. Vixe, tudo certo? Ele ficou muito animado. Ok, tempo e... Valendo. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar essa terceira rodada da equipe roxa. Desenhos muito rupestres. Muito diferenciados. Gente, o que que é aqui? Nossa senhora. Vai logo, tem 30 segundos. Meu Deus, o que que você tá fazendo? Olha só. Gente, que loucura. Aqui a gente revela as cidades artísticas. E acabou o tempo, poxa vida. Eu não entendi nada desse desenho. Me dediquei. Uma coisa muito diferenciada. Muito única, por assim dizer. É que eu posso escrever. Equipe Verde, vocês têm novamente três chances para adivinhar o que se trata, do que isso se trata. Cara, pode chutar. Ó, a primeira coisa que eu vou chutar é uma fita cassete. Não, né? Tá bom. Fica você. Apoio moral é tudo. É um MP3? É. É? Olha só. Eu ia falar antena parabólica. O que é isso? Eu nunca tive um MP3 também. Eu também nunca tive um MP3. Loucura, loucura. Eu era uma criança da pobre. Então. Pessoal, pessoal. Olha só que loucura foi esse jogo, gente. Convenhamos. Mas tava bonito. Pode falar. Tá bom, tá bom. Ok. Tava pra descobrir. Ok, gente. Temos aqui o resultado final. Os fones. Agora tudo faz sentido. Um minuto de atenção. Um minuto de atenção. Temos aqui o resultado dos jogos. Do jogo de hoje. E a equipe verde está com 800 pontos. Aê! A equipe roxa está com 200 pontos. Tudo bem. É, já deu pra perceber que aqui a gente vai ter dificuldades. Bom, tivemos a arrecadação dos times aqui. Dá pra perceber. Mas calma que a competição só tá começando. Não precisa ficar descabendo espetado, tá, gente? Ainda há tempo. E lembrando que esse jogo aqui só acontece com o apoio do tatuador Lucas Sente e da Atlética de Bauru. Muito obrigada a todos que estão colaborando com a gente. E tá todo mundo de olho nele. O prêmio comissário do Pacas, né, galera? Então, não desativem não, que a gente já volta com muito mais. O que está nos assistindo pela FAC Web TV? Vai ser transmitido pela FAC Web TV. Agradecer o pessoal da Web TV. Transmitido pela FAC Web TV. Agradecer o pessoal da 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 FAC Web TV. E por isso, ainda não conseguimos superar. As vezes bate aquela saudadezinha de ligar a FAC Web TV. O pessoal da FAC Web TV. O pessoal da FAC Web TV. que mais marcou a FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. Qual é o pessoal da FAC Web TV? a FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. O pessoal da FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. O pessoal da FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. Agradecer o pessoal da FAC Web TV. O pessoal da FAC Web TV. Já. Querido. Mas enfim. Nesse jogo, um dos jogadores do time vai escolher um cartão. que contém uma frase. Vai passar o cartão pra mim. e eu vou ler. E aí... Cada dupla tem 15 segundos pra adivinhar se a frase foi retirada de um poema ou de uma música emo. Tudo bem? Verá? Verás? Meu Deus Cada dupla tem quatro rodadas E quem acertar E quem mais acertar Leva para a pontuação da rodada Errou Ou não respondeu Se lascou Segue para a próxima, beleza? Então, Liminha, pode trazer A nossa caixa Muito obrigada E vou entregar Para o time A gente começou o outro É, vocês já estão na frente Já que vocês já estão na frente Vocês já vão começar E é isso aí, entendeu? Mas, Liminha, fala para a gente Roda essa roleta para a gente descobrir Quanto vale o Hemo Poema Eita Suspense Momento de suspense aqui, hein? Ai, meu Deus 200 pontos Aqui é sem brincadeira, pessoal Valendo 200 pontos E dando a chance de virar esse jogo Começa o Hemo Poema Ok, eu vou pedir para o time que está na frente Ou seja, vocês Para Para se posicionar Enfim Vou Vou pegar aqui Quatro Tudo bem? Sim Vou pegar aqui Um, dois, três Quatro Já selecionei aqui Vou deixar aqui Certinho Vou deixar aqui na minha Com vocês E enfim Vou começar a ler aqui E se preparem para os quatro cartões Para os quatro Quatro cartões Para os quatro cartões da rodada Vamos ver Vamos começar O primeiro É o seguinte A maior solidão É a do ser que não ama A maior solidão É a do ser que se ausenta Quem se defende Que se fecha Que se recusa a participar da vida humana E aí? Emo ou poema? Lembrando que tem 15 segundos Poema Poema? Tá certo Acertou Poema de Vinicius de Moraes Muito bom Agora vamos para a próxima Que Vamos lá Vamos ver o que está escrito aqui O que nos reserva Que minha solidão Me sirva de companhia Que eu tenha coragem De me enfrentar Que eu saiba ficar Com o nada E mesmo assim Me sentir Como se estivesse Plena de tudo Então Emo ou poema? Também Poema Poema? Tá certo Nossa Poema da Carice Lispector Nossa Kinga Mas enfim Vamos para o próximo Vamos para o próximo Vamos lá Eu tenho uma solidão Próxima é E o teu erro Foi ter proibido De mero plebeu Para ela Eu me tornei vício Emo ou poema? Poema então Poema? Errou Era erro Música do Strike Tem jeitinho de emo Tudo de bom Tudo de bom Agora vamos para a quarta E última frase Vamos lá E como agir Se mãos amigas Se transformaram Em punhais E todos acham Que você não é capaz De desatar os nós O que é? Emo ou poema? É? Poema então Poema? Errou Era emo Música do Fresno Tudo bem Tudo bem Não Metade a metade Tudo bem Acertaram uma ou outra Tá tudo certo Gente Ok agora Entendi Tudo certo Mas ó Agora eu vou chacoalhar aqui Vou escolher quatro Quatro cartõezinhos Ó Dei uma chacoalhada Tá tudo certo Ó Um, dois, três Um Acho que foi os quatro Vamos dar uma olhada Um, dois, três Quatro Então vamos lá Equipe roxa É a vez de vocês Lembrando Que vocês tem 15 segundos Pra fazer Ok então vamos pro primeiro cartão Agora o mundo me deixa sem defesa Todos me olham Mas ninguém realmente me vê Emo Acertou NX0 Essa música Só quem chorou Ouvir no F Só quem viveu Só quem chorou Só quem viveu sabe Mas enfim Vamos pra próxima Que é Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar E nem voltar atrás Pra te convencer Que foi só no início Eu Acertou Outro hit Outro hit do NX0 Galera Vamos lá Vamos pra próxima E Então nas sombras Infindas Esbarram em confusão Os fantasmas Sem abrigo Nem no espaço Nem no chão Poema Poema Fala aí mais perto do microfone Só pra qual é a resposta final Poema Acertou Poema de Castro Alves Um beijo para Castro Alves Da onde estiver Mas enfim Vamos para a quarta e última Frase Quem quer dizer o que sente Não sabe o que há de dizer Fala Parece que mente Cala Parece esquecer Emo ou poema Então Ah vamos Meio a meio Meio emo Meu poema Não Mas é mais Isso Falem perto Pra decisão final Poema Poema Ok Acertou Poema de Fernando Pessoa Ou qualquer uma Das suas outras Personas Mas enfim É disso que a comunidade Eu odeio segunda-feira Do garfo O dia gosta Mas vamos ao placar Dessa dispusta Dispusta Ok Ok Beleza Agora temos o placar Da equipe verde Que está com 1200 pontos Contra a equipe roxa Que está com 1000 pontos Tá quente Tá quente Será que já temos Um vencedor Dá pra virar Empatar Com a nossa roleta Tudo pode acontecer Não desgruda Que grandes emoções Te esperam No próximo bloco Porque vamos Vamos conhecer A primeira dupla Que vai disputar Nossa final E pra fechar o bloco Eu não poderia deixar De agradecer novamente Nossos apoiadores Luta doador Lucacente Arroba Cent.luc.at E Atlética de Vauru Não sai da nossa comum Que vamos voltar Com mais Você sabe O que os professores Petistas Estão ensinando Para os seus filhos Tudo isso faz parte Do plano deles Para deixar O nosso Brasil Um país Gay Eu recebi No grupo do WhatsApp Hoje Falando que vai ter Uma cota De 50% Para a Universidade Federal Para viado É verdade Estava no WhatsApp Sou classe média Compro roupa e gasolina No lugar Hoje em dia Quem sofre preconceito no Brasil? Quem não é gay? Quem é hétero? Igual eu? Igual você? Não que seja heterofobia, né? Eu não sou nem machista Nem feminista Eu sou humanista E gente Não me entendam mal Eu não tenho nada contra negros Eu tenho até amigos que são Frequentam minha casa e tudo mais Racismo ele Tá na cabeça desse povo Eu quero é que isso exploda A periferia só Eu quero é que isso exploda Eu quero é que isso exploda Voltamos para definir essa bagaça Tudo que é bom dura pouco E eu quero que o pessoal venha para cá, por favor No último bloco Vamos ver qual destes abençoados Vão para a grande final do show do milênio Quem será que vai sair daqui tatuado e com ingressos para a integração da Atlética, hein? Meu caro time roxo O que fizeram você que levantar da cama hoje? O que tá em jogo? Me fala A gente quer tatuagem A gente quer tatuagem Quer tatuagem? Não é nem mesmo Porque a gente tá se prometendo isso há muito tempo Olha que loucura É um empenho assim A gente tem várias folhas de tatuagem que a gente possivelmente quer fazer Mas a gente nunca consegue Ou porque eu tenho dinheiro Ou porque a gente esquece Ou porque eu não acho tatuador Então assim A gente ia fazer no meio de uma festa e a gente se perdeu na festa Ai que sacanagem Gente, vamos ver Por isso cede pra gente a tatuagem É uma história de família Não, não Vamos ver se esse sonho vai ser possível de ser realizado Mas e aí time verde? Me conta O que tá em jogo pra vocês? O que tá sustentando vocês? Não, quando eu soube da tatuagem pra mim é isso Porque eu tô há meses planejando A gente já tem uma tatuagem junto Mas assim, a gente pode ter várias outras Se a gente ganhar E a festa da Atlética também é bom pra caramba É bem jovem Exato, bem jovial Bem jovial Assim, é a oportunidade perfeita De se integrar com a galera Não é mesmo? Poxa vida Mas é, pessoal Mas pra chegar mais perto desse prêmio As duplas vão ter que passar Pela prova de frugo Frugo? De fogo! Olha só Tô aqui nem o Cebolinha Isso, ano 2000 Olha Uma aula de fono pra Brisa, por favor E coordenação motora pra vocês Ei, ei, ei Vamos lá Ó Trauma pra alguns Antistresse pra outros Está na hora da explosão Tchacabum Ok Simples de entender Porém, difícil de executar Nesse ringue A mira e a sorte Tem que andar junto Gente Nessa superfície aqui Como vocês podem ver A gente tem 15 bexigas cheias E seis delas estão com confete Cada dupla deve acertar o máximo de bexigas premiadas com um dardo A equipe que está ganhando No caso A equipe verde Começa o jogo Cada dupla tem cinco chances Cinco chances, produção? Na verdade são três Poxa vida Me enganei aqui Perdão Tem três chances E já como a gente está careca de saber Essa rodada é determinada Pela nossa Roleta da sorte Estamos sussa De boa na lagoa Tranquilo como esquilo Enfim O placar está Só pra relembrar Mil e duzentos pontos Da equipe verde Contra mil pontos Da equipe roxa Tudo pode acontecer Valendo uma vaguinha na final Então Bora Lininha Pode vir Solta a mão nessa roleta Ok Ela está entregando os dardos Que vão botar tudo em jogo 350 pontos 350 pontos Gente Que loucura Voltou? Não, deixa um outro mesmo Não, está parado aqui 450 pontos O jogo é sério O jogo é sério Ok Que loucura Valendo 450 pontos Começa a explosão Tchacabum Meu Deus Para dar Uma pitada De emoção Nessa nova dama do verão Não, não Não é isso que estou pensando Vamos começar Com quem está precisando Arrecadar pontos Né gente Vamos O time roxo Pode se posicionar No amor de Deus Time roxo Algum de vocês dois Por favor São um de mim Ok Pode se posicionar Aqui mesmo Lembrando que é um de cada vez Só pode de um dardo agora Só avisando Ó Se posiciona na marca Tudo certo Produção Tudo certo E no meu valendo Ok Mostra o seu talento E Pode ir Vixe Não foi Tá soltando ali Tá soltando no ar Tá soltando no ar O VAR Vixe Produção Peraí Peraí Ó o VAR aqui Tá soltando no ar dela Tá soltando no ar dela Produção Me fala aí Me fala aí Com licença Estourou a bexiga Mas não saiu Ela só deu uma Então deu uma burchadinha Tem mais ar dela Vamos ver Tem confete Não tem confete Acertaram Erraram Acertou Mas errou Mas enfim É sobre isso Agora Equipe verde Se posiciona aqui Pra fazer A coisa acontecer No meu valendo Ok E Pode ir Acertou Porém Não tinha nada Não tinha nada Gente A galera tá boa Aqui de mira Pelo amor de Deus Ok Agora Ok 1, 2, 3 E pode ir Errou Aê É isso Olha aqui Eita nóis A gente tá entregando A gente tá vendo Ok Equipe verde Pode se posicionar Aqui onde todo mundo tava E no 3 Pode ir 1 2 3 Boa Boa Ok Última chance Da equipe roxa De conquistar A sua vaga na final Pode ir Fique à vontade Perdão Não tinha nada Nossa Ok Agora Equipe verde Sua última chance De ganhar Sua vaga na final Eô Poxa vida É Meu jovem milênio Você não acreditou Nem sequer notou Agora É hora de chamar Aquele seu amigo No MSN Treme a telinha dele Treme a telinha dele Porque Vamos A pontuação Final A produção tá contabilizando Aqui certinho Ok Aham Aham Ok Beleza Olha só Olha só A produção contabilizou Aqui certinho Porque aqui é Aqui é muito chique Aqui todo mundo Fez curso na Land House Da sua região Do seu bairro E sim A gente tem o resultado Em mãos Com uma diferença De 650 pontos Conseguindo marcar A pontuação de 1650 A dupla vencedora Do primeiro episódio Do show do milênio Foi Dupla verde Olha só Parabéns Como vocês estão se sentindo Sabendo que estão na final Muito feliz A gente vai ganhar a final também Por mais só Eu duvidei Por um momento duvidei Mas poxa vida Não posso deixar Não posso Olha só Olha só Olha galera Mas vocês não andaram muito bem Exatamente Não posso deixar de agradecer A presença da equipe roxa Censa E buzos Marcaram a sua presença aqui Poxa vida Quem sabe numa próxima vez É lembrar De tempos em tempos Elimina um Gil do Vigor Um Babu Santana É verdade A pessoa não ganha Mas a gente tem carisma Isso que importa Exato Como disse nosso querido Doutor Fred Nicasso Às vezes vencer Significa ganhar Mas é Mas é Ufa Esse foi Nosso primeiro chat Da UOL Eu quero agradecer Nossos competidores Que levaram a sério Essa aventura E equipe Equipe verde Levou a melhor E a gente Se vê na final No próximo episódio A gente vai Selecionar Os nossos segundos finalistas Você não vai perder E esse foi E esse foi Vocês colaboraram Vocês colaboraram demais E também Com o apoio Da TBR Produções Do Tio Guerreiro E da Gráfica Palamin Obrigada Imensamente Por acreditarem No audiovisual Universitário A gente fica por aqui Um beijão Da sua BFF E até O nosso próximo encontro Valeu Falou O nosso próximo encontro E aí Legenda Adriana Zanotto